O vídeo mais aguardado por mim nessa atualização Eu sei, a câmera tá meio bugada, mas fazer o que? Às vezes ela acontece assim Eu vou tá fazendo o meu primeiro Levi Ascension 2 Porque o 3 ainda está por vir Mas a gente vai tentar fazer porque eu vou ficar farmando as cápsulas, ok? Eu tenho aqui ó, Capitain A gente já tem um preparado pra fazer o Ascension 3 A gente precisa de mais dois se eu não tô enganado Então eu já tenho também aqui um no level máximo E a gente precisa pegar status nele, beleza? E também roletar um pouco de passiva Vamos ver se a gente pega alguma secreta E depois a gente ainda vai tá fazendo aqui ó, no cósmico Cadê a skin cósmica? Que a gente precisa tá pegando perfeito Muita coisa pra gente tá fazendo Então sim, bora aí que eu tô muito animado Primeira coisa que eu vou tá fazendo Supostamente, eu não sei se eu vou ter essência pra isso, né? Vou ter que dar uma olhada Vou tá colocando ele aqui no principal, que é o level 130 E eu preciso tá coletando um aqui ó, que tá level 100 Vamos estar convertendo ele E pronto, Ascension E a partir daqui, a gente já precisa, né mano? Do card, a gente precisa de 5 Temos 18 Então tá tranquilaço Show? Pera, o Capitão já tá aqui Beleza? Agora eu vou tá coletando esse E vou tá coletando esse aqui E pronto, tá lá O Capitão Cósmico 2 E agora eu preciso de mais 3 E também preciso de um card, né? A gente precisa que eu tá coletando mais 2 Capitão E eu vou ficar roletando ainda durante a noite pra ver se a gente pega O que que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou tá roletando um pouco aqui, né? Vamos dar uma roletada Acho que vai ser bom Bom, eu vou tá gastando aqui apenas 1 Porque é mais fácil Até a gente coletar um S Esse aqui eu vou tá dando aquela trancada E agora eu vou tá coletando aqui na base do 2 Eu não vou tá roletando tanto assim Ou em busca de algo Porque na Ascension 3 A gente consegue tá pegando mais de 100, né? Então lá que eu quero tá gastando Aqui é só pra gente pegar uma base Pra gente tá coletando alguma coisa na challenge melhor Entendeu? Com 12 aqui eu quero tentar pegar um SSS Beleza? O S3 Então vamos ver se a gente coleta aqui pelo menos 1 Ah, mano, SS2 Não Que terrível Eu peguei no Speed, cara O SSS Não é possível Eu odeiei Odeiei Mas agora vamos em busca aí do SS2 Boa, boa Já peguei SS2 aqui E agora aqui no Critical Aí vamos ver Peguei um S Tá, beleza Vou deixar isso mesmo Então vamos lá, galera Tá, level 130 Com SSS E agora a gente vai o quê? Ah, a gente vai tá logo terminando essa parte Vamos vir aqui no Skin Reforge E a gente vai tá utilizando a skin cósmica Eita, mano Agora é 20 Eu não lembrava que era 20 Pra mim era menos Obviamente eu preciso tá coletando aqui uma perfeita, né? Vamos ver se a gente vai ter essa sorte Pô, tá vindo muita Furious e Demonite Mas ainda não veio nenhum perfeito Bom, a gente já gastou aqui 1k Por favor, vem logo Eu não gosto de ficar gastando muito isso Que, né? Daqui a pouco vai acabar esse evento de Halloween Pra pegar depois esse crap vai ser terrível Belezinha, belezinha Galera, conseguimos tá coletando aqui a skin perfeita Nice 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 demais, ok? Então eu já vou tá vindo aqui Já vou coletar nele já Toma, capitão Nosso personagem aqui já está com 500 milhões de dano E agora a gente vai tá roletando as passivas As passivas, acredito eu que eu preciso ter bastante sorte Bom, a gente tem 15k aqui pra tá gastando E obviamente galera Eu vou tá focando no seguinte A gente tem as melhores passivas Que são as Místicas Então eu vou tá deixando aqui pra coletar A Sniper e a Assassino Que é um bom combo, tá? Mítico, que é o melhor combo Se eu não tô enganado E claro, eu vou deixar aqui a Titã Celestial e Black Hole Pra tá coletando também A gente vai tá conseguindo Querendo ou não pegar Os melhores combos que existem Bom, agora é aquilo, né? A gente vai precisar disso Não sei se a gente vai ter Espero que sim Porque ultimamente tá um pouco tenso A nossa sorte dentro desse jogo Mas vamos lá, a gente consegue Pelo menos a Mítico Eu tenho certeza que a gente consegue Bom, a gente conseguiu a Sniper Agora a gente vai tá aqui Aqui pra baixo Pra gente tentar coletar A Assassino, né? Assim a gente já deu o combo Mítico E depois a gente vai focar Nessa Black Hole Titã e Celestial Vamos ver se a gente vai tá conseguindo coletar São um pouco de chance, né? Isso aí Beleza Agora a gente fez aqui O nosso combo de passivas místicas E eu preciso tá focando agora Nas passivas secretas, né? Eu vou tá tirando aqui a Assassina E vou tá tirando a Sniper E vou tá roletando aqui Na Assassina Porque os combos são melhores Com a Sniper, beleza? Então vamos lá Vamos lá roletar E que esteja a nossa sorte A nosso favor Vamos que vamos Vai dar tudo certo Por favor Mano, vem uma Titã Nunca peguei uma Titã Já estamos chegando aqui Quase nos 6k de tokens E ainda Nossa senhora Isso aqui foi mentira Isso aqui foi mentira Não, vocês viram isso, né? Tava lá Tava no Celestial Mas tudo bem Vou deixar passar Eu não peguei ainda, né? Vamos ver A gente ainda tem 6k Espero que venha Eu quero pegar Titã Nunca peguei Titã Por favor, vem Titãzão Ai Titã Ah, meu Deus do céu Black Roll e Titã Nada Opa, opa, opa Parou tudo Parou tudo A gente conseguiu pegar Black Roll Beleza? Conseguimos coletar Black Roll Mas eu queria mesmo Mas eu queria mesmo Era a Celestial Pra fazer o combo Com o Titã Ok, né? Aqui agora a gente vai tentar pegar Outra Black Roll Com o Celestial E o Titã E vamos aí Agora falta pouco, né? Pelo menos uma a gente já foi Isso já é um alívio total Total, total, total Mesmo Muito bom Vamos lá A gente tem mais 3k E cara, eu confio Eu confio que a gente pega No Celestial Aí, uma Titã Vamos que vamos Até porque o melhor Como é que a gente tem É Black Roll E Titã Celestial E Titãzão Vamos lá Por favor Vem a Titã Nunca coletei Titã Eu não sei como Que o personagem fica Eu nunca vejo nada Relacionado às coisas novas Porque eu quero me surpreender Sabe? Quando eu vou coletar Ó Titã, Titã, Titã Ah, mano Assim Eu tô com uma leve preguiça De ficar farmando na Rage Sabe? Tá muito calor E eu vou tentar gastar Esse prêmio medalhas aqui Que eu tenho 170 Vamos ver Ai meu Deus do céu Quase que eu cliquei na errada Pelo amor de Deus Enfim Titã, Celestial Black Roll Bora lá Vamos lá Vamos ver se vem Espero que sim 170 Vai dar Bora Confia na confiança É Aquelas medalhas não adiantaram Em literalmente nada Não peguei nada Em 130 rolls E basicamente Eu fui farmar um pouco Na Rage Pra gente pegar mais medalhas E dar uma tentada extra Em coletar a Titã Ok? Tenho aqui cerca de 8k de medalhas Que a gente conseguiu farmar Em uma hora Então eu acredito eu Que a gente possa Tá conseguindo algo aqui Ah tá Tava em prêmio medalhas Claro que não ia né Agora sim Colt Medals Alturo Titã, Celestial Black Roller E let's go galera Mais 8k Por favor Venha Titãzinho Venha Titãzinho Tô achando Que aqui foi família E não vamos tá conseguindo Coletar Essa Passiva Secreta Titã Olha ela tá sendo Uma das mais difíceis A porcentagem dela Deve ser bem menor Do que as outras Não é possível Que seja igual De verdade Tá algo meio que surreal Olha lá Meu Deus Falta apenas 650 tokens Espero que a gente Tenha sorte Nesse final Eu nem vou querer ver Infelizmente Não conseguimos Estar coletando Por enquanto Ok Essa Titã Ou Celestial Óbvio que eu ainda Não vou desistir Por enquanto Eu ainda vou tentar Mas está muito calor Para eu ficar fazendo Raid no momento Então a gente vai ter Outras oportunidades Ok Bom Agora junto com vocês Eu quero fazer o seguinte A gente sempre faz A challenge A partir de agora E a minha meta Estava sendo 70 trilhões Aqui dentro O meu máximo Foi 73 trilhões E agora que eu tenho Um novo personagem Da Evie Perfeito Com skin Com passiva cósmica Acredito eu Que a gente consiga Estar fazendo Muito mais dano Agora E a gente vai Estar testando isso Ok Estamos pegando aqui 800 milhões Oitada da minha câmera Ela está atrás do Gon Acho que é por conta do SS Mas a gente pode Estar roletando aqui Se não me engano Algumas coisas Então a gente vai Estar roletando nela Também Em um fluido futuro Mas vamos lá Por enquanto aqui Tentar destruir Esses 100 trilhões De damage Que a gente pode Estar conseguindo Coletar galera Ai meu Deus Eu odeio Essas bolas Aqui caindo Eu sempre tomo Estum Pelo menos Ai meu dash Acabou Ok Recuperei os dash Fira chicão Vamos que vamos O pior é que acontece Muita coisa Muita luz Sabe Isso aqui me confunde um pouco Ah que pena Eu fui pego pelo menos Uma vez aqui Cara Estou um pouco triste Falta dois minutos Olha o leg Eu queria avisar vocês Que meu dano aqui Foi um pouco de base Tá bom Foi de base Eu fui pego aqui Estou um stun time Umas três vezes Pelo menos É que acabou Meu DPS todo Acho que não vou chegar Nem a 70 trilhões Estou um pouco chateado Ah agora saiu o personagem Cara Ah Cinco Ah galera Que isso meu Dano diminuiu Estou muito chateado Muito Fui pego de novo Cara Cinco vezes Ah fui pego de novo Ah Mano Na moral Esse negócio aqui É muito roubado Sério Não tem como É ultra violento Ah Eu estou triste Eu vou desistir desse jogo Vou ser pego de novo Não né Não fui pego de novo Pronto Terminamos 64 trilhões Não batemos o nosso recorde Porque eu fui pego Mais cinco Quatro vezes Pelo stun time E eu estou muito triste Porque isso aconteceu Cara Na moral Na próxima vez Sei lá Acho que eu vou estar Desativando O gráfico Não sei Porque as vezes Dá uma lagada Eu não entendo O que que acontece É que estava no HD mode Eu vou tirar o HD mode Na próxima vez Eu vou tirar o HD mode E eu vou tirar o HD mode Eu vou tirar o HD denen